Agora vamos estudar o verso 2 de Provérbios capítulo 3 que diz assim Pois a sabedoria prolongará sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz Eu fico pensando o que faz Deus manter uma pessoa viva Eu fico olhando meus filhos, eu tenho prazer em vê-los crescer e melhorar Para Deus dar longevidade a uma pessoa e prosperidade é porque ele está se agradando daquilo que ele vê E geralmente quando a pessoa começa a caminhar com o Senhor, isso é atraído para a vida dele Tem uma música do Apacentar que diz É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter Longevidade não é simplesmente querer, é resultado de uma vida que agradou ao Senhor E principalmente de uma vida de sabedoria Prosperidade e longevidade são mais duas das consequências naturais daquele que alcançou a sabedoria Peça a Deus sabedoria para você viver muito, mas não é viver muito para sofrer não Porque tem gente vivendo muito, mas vivendo muito para chorar É viver muito, mas viver próspero O que é prosperidade? Alegria em todas as áreas da vida Seja você essa pessoa próspera, seja você essa pessoa que vai viver muito Para ver os seus filhos, netos, bisnetos crescerem e serem mais loucos por Jesus e apaixonados por Deus Que você arde tudo isso em 2016 para viver até 2266